Eu sempre pego os dados aqui da Univat, se é o mais próximo de nós, está em 94 milímetros de chuva esse mês até agora, metade do mês. E a média histórica é 142,6 milímetros, quer dizer, 66% das chuvas do mês, teoricamente, já aconteceu. Nós precisamos passar dessas médias para fazer algum acúmulo de água. E não adianta passar um mês, nós precisamos passar daqui para frente vários meses acima da média para juntar essa água nos nossos reservatórios. Vamos esperar, já tivemos temperatura de 16,2 graus esse mês, o outono entra dia 20 agora, então está passando, acho que esse nosso calorão aí, talvez o veranico de maio alguma coisa atrapalha mais, acredito que passou. Em termos de curiosidade, Paulo, foi apresentar os dados de janeiro e fevereiro do número de raios que caiu por aqui no país. A gente custa acreditar, 17 milhões de raios em dois meses. O Brasil, por ano, em média, 77,8 milhões de raios. Até contar isso, o sistema de satélite, de sensores que medem isso aí, é uma loucura em termos de raios. E a gente não é por nada que tem muita gente que utiliza o para-raios. Tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Em termos conjunturais, a gente tem visto o preço do mamão no mercado, né? Ele triplicou em termos de preços normais. É que na região produtora de mamão, que é uma temperatura aí de 25 a 30 graus, da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo, foi atingido por muita chuva e granizo. E praticamente aniquilou as produções desse período lá. E com isso, ele triplicou o preço de um mamão no pé, né? Para ver. Esse mamão é que vem para o nosso Rio Grande do Sul, essa asa. E as outras regiões produtoras, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, eles poderiam, de uma certa forma, mandar para cá. Mas com a, vamos dizer assim, o valor do frete agora ficou muito mais caro por causa do diesel, não compensaria em termos de baixar preço para nós aqui. Então, em um bom tempo, nós vamos pagar muito caro pelo mamão. Porque para se recuperar, ele precisa pelo menos um ano, né? Então, quem gosta de mamão aí, vai pagar caro. Não é fácil produzir mamão aqui no sul. Não, não. É pela própria temperatura, de 25 a 30 graus, né? É quando começa a se preparar as frutas da geada. Dá, e aí é problema. Eu leio em casa, eu tenho três pezinhos. Agora, olha, só tenho dois. O outro, a última geada conseguiu liquidar com ele. E ele vai crescendo muito alto, né? E aí tu não consegue, vai proteger ele. Fica difícil. O nosso termo de hoje foi várias vezes cobrado. Não, mas solicitado a falar sobre a graviola, Paulo. A diferença da graviola e da fruta do conho. Que começa esse o rolo. A graviola, então, é da família Anonácio. E essa família, ela tem 2.400 espécies de árvores e arbustos de 4 a 6 metros. E tem um monte de, vamos dizer assim, de primos, né? E a graviola, vamos dizer assim, temos aqui um que parece com ela, que é a pinha, a fruta do conde, o quaresma, a ata, também chamado, a araticum e a temoia. São as mais conhecidas. A temoia, é. São as mais parecidas, porque são tudo da mesma família Anonácio. E tem mais outras aí, mas essas são as mais faladas aqui entre nós, aqui no sul. E com um agravante, cada região ainda bota um nome diferente para essas frutas, nomes regionais. Então, quando eu vou falar da graviola, eu vou falar da Anonamuricata, que é um nome científico dela, para ficar bem claro. Da graviola, que tem alguns que usam as folhas do chimarrão, dizendo que ajudam a proteger contra o câncer? É, exatamente sobre isso aí. Então, ela é uma planta que gosta de solos bem drenados, não se dá bem na umidade, uma acidez de 5,4 a 6,5 e pode ser produzida por semente, que a gente chama de pé franco, por estacas e por enxertia. A enxertia que dá um padrão melhor, né, vamos dizer assim, as plantas serão muito parecidas, né. A estaca, tu vai variando muito, né, e a semente tu não sabe bem certo que tipo de planta vai dar, né, porque tem polinizações aí que alteram. E no caso da graviola, ela tem a casca lisa, com aqueles espinhozinhos aparentes, ela é maior que a pinha e os gomos são muito difíceis de retirar e tem um gosto levemente ácido, agridoce. Ela é uma planta originada da planta tropical das Antilhas e não tolera frio. Então, deve ser plantada em lugares mais protegidos. Aqui entre nós, teria algum problema da implantação, a mesma história de uma mão engeada, né. E normalmente é plantada em covas, de uma distância de 4 por 4 metros, com esterco bem curtido. E no mercado tem alcançado um preço aí muito alto. O pessoal tem comprado isso exatamente por esse comportamento de planta medicinal terapêutica. Ela é rica em fibras, antioxidantes, vitamina C, complexo B, cálcio, muito açúcar natural. Então, atenção aos diabéticos, né, tem que ir com calma com a graviola. Ela é rica em potássio, é consumida em chás, suco, in natura, assada, cozida, cremes, doces e sorvetes. Tem um monte de receita disponível na internet, para quem quer ir atrás. Também o óleo é usado no tratamento de pele. Por outro lado, Paulo, ela não deve ser consumida para quem tem pressão baixa e quem tem problemas de rins. Pela riqueza de potássio, é um problema para os rins. E como ela faz baixar a pressão, a pessoa que já tem pressão baixa pode ter problema aí de reações no organismo. Isso é muito individual, né, Paulo, essas coisas. E ela é usada também em tratamentos que o pessoal usa, né, e por isso a fruta que tem circulado na internet na área de câncer. Mas, comprovadamente, não existe pesquisa que possa garantir isto. Então, isso é o que está escrito na bibliografia do urso. Inclusive, ela faz uma ressalva para que quem faz quimioterapia, consulte o seu médico, porque ela pode interferir com a medicação que está sendo tomada. Então, é um alerta que a gente faz aí no uso da graviola. E ela tem sido vendida também pela internet em cápsula. E eu quero lembrar que a cápsula é uma concentração diferente de produtos, né, de química, do que ela comida como fruto in natura. Então, no caso das cápsulas, muita atenção, consulte pessoas que têm a formação profissional para usar esse tipo de terapia com plantas, né. Então, é os alertas que a gente faz, porque a reação é muito pessoal, né, Paulo? O que é bom para ti pode ser ruim para mim, né. Duas plantas muito semelhantes às plantas. As frutas têm um pouquinho de diferença, mas as plantas, tamanho da folha, o esverdeamento da folha, a questão da copa, da altura, a graviola e a atmoia. Sim, são muito parecidas. São da mesma família, mas são diferentes. São diferentes. Tudo isso aqui que eu falei, são diferentes. A própria fruta do conde. É, a fruta do conde. A fruta do conde é diferente. A araticum é diferente. A temol é diferente. São plantas diferentes. E aí, os indicativos que nessa questão de estar sendo buscada para ajudar, digamos assim, em tratamentos oncológicos, não vale para todas elas. Não vale para todas elas. Essa aqui é exclusiva da graviola. Eu não pesquisei as outras. A graviola é a fruta que tem o espinho na casca, né? Isso. E ela amassa dentro. Tu não consegue tirar os gominhos. Ela é uma massa. Inclusive, no site da Independente, ali na coluna, nós sempre colocamos fotografia da fruta, ela aberta e da aro. E o pessoal que faz a... A atmoia é volumosa. É uma fruta grande. E a graviola. A graviola também é grande. Tem graviola de 2 kg. Parece uma jaca. É, parece uma jaca. Uma jaca em miniatura. Já o araticum, não. Não, não. Daí o araticum é a nossa fruta de China, né? É, isso. Então, essas regiões, esses nomes são muito... O norte chama mais de ata, né? Então, tem que ter cuidado. Tem que identificar bem a planta, inclusive. Aí, dizer, chamar a atenção que não há uma comprovação científica ainda. Exatamente. A questão da graviola. Ainda não. Ainda não. Com certeza. Então, não abusar, né? Eu acho que esse é o primeiro, um equilíbrio no uso, né? Vai ocorrer. Em termos de evento, Paulo, ontem, então, a Emater, dia 14 de março, fez 45 anos, né? Porque ela começou com a Ascar, lá em 1955, e depois passou para a Emater, em 1977. Então, 45 anos de Emater. Uma data, assim, que chama o pessoal do interior aí, que dia 19, dia de São José, que ele é o dia do carpinteiro também, e dia do artesão. Nós temos muito pessoal aí que trabalha com artesanato na região. E dia 20, inicia o outono, é um domingo, às 12 horas e 33 minutos. Então, teremos aí a entrada do outono. O abraço vai lá para Cruzeiro do Sul, o Arley José Klein, em Santa Clara, para Fernando Franz, em Estrela, Paulo. Vai para o nosso campeão de tiro esportivo, no Rio de Janeiro, competição para Olímpica, né? O Paulo Roberto Birk. De Estrela. De Estrela. Trouxe uma medalha de prata de lá e duas de bronze, então, subiu no pódio. Essa competição era tradicional no nosso interior, um tempo atrás, né? Isso era, tinha os clubes de tiro, não era clube de tiro. O Tiricassa era um clube de tiro ao prato. Era linha de tiro, não sei como era o nome, tinha um nome antes do tiro ali. Mas ainda temos clubes na nossa região. Sim, já, já, novamente, mas é com uma outra característica de treinamentos e outras coisas mais. Era diferente na época. Mas muitos pararam. Pararam depois da questão do armamento. Esse Birk é de Estrela. É de Estrela. Eu tenho um questionamento, vem de Boqueirão, o senhor perguntou, é Paulo, né? Isso. Ele está perguntando se existe alguma variedade do fumo que seja resistente ao conhecido como mata-tudo, ao randap. Eu que conheço, não tem. Mas eu vou... Não veio ainda o fumo, como tem o milho... O milho transgênico. O milho transgênico. Não tem fumo transgênico ainda, né? Ainda. Eu não vou te dizer, Paulo, com certeza, porque eu não estudei. E eu sou muito franco aqui na rádio. Não sei tudo. Tem algumas coisas que... O milho, sim. Sim, o milho transgênico é resistente ao randap. E aí são plantas criadas geneticamente para isso aí. Eu não sei. Eu vou consultar, vou ver com o pessoal. Porque é uma linha que eu nunca trabalhei muito, que foi com fumo. Eu só fazia algum outro pro agro, né? Eu não... Porque o cultivo do fumo era as fumageiras, né? A Imatero faz mais a fiscalização da classificação, né? Na hora da venda. E na época de pro agro, né? O cultivo em si é o pessoal lá. Mas eu vou atrás. Eu vou atrás da informação. Na próxima terça, a gente responde lá para Boqueirão do Leão. Tá bem. Obrigado, Nilo. Nilo Cortez, sempre às terças. 5 e 29, 20,1.